É, tá bom, Deus fez, pareceu o universo, de onde que veio Deus? É, que os latinos traduziram como ex nihilo nihil fit, do nada, nada se faz. Se não havia nada, por que que hoje há algo ao invés de nada? Então, é mais lógico supor que havia algo. Que eu falo o seguinte, olha, a oração que um ateu pode fazer sinceramente é, Senhor, que tu existas. É, tá bom, Deus fez, pareceu o universo, de onde que veio Deus? Aí entra na área da filosofia. Aí, não, é mais lógico, uma vez eu estava na Universidade Presbiteriana Mackenzie, dando uma palestra, veio um filósofo e falou assim, Professor, tudo que você falou aí é muito legal e tal, mas você não consegue me responder essa pergunta. Quem criou Deus? Mas o Igor, essa é uma pergunta filosoficamente equivocada. Um bom filósofo jamais faria essa pergunta, não é, Rodrigo? Não, não é, e ela é feita, eu ia até trazer, acho que a gente deu outra vez no meu livro, O Ceticismo da Fé. Sim, sim. Dei para a minha mãe, inclusive. Eu ia trazer o outro hoje, mas ficou tudo na Jovem Pan lá, viu, de manhã. Mas eu vou trazer da próxima vez. Aí entra na área da filosofia. Permita-me falar o nome Big Bang aqui, para me referir apenas ao start inicial do universo. Sem entrar nos pressupostos químicos e físicos que não é a minha área. O que havia antes do Big Bang? Ou seja, desse start inicial. O nada. É o nada absoluto. Porque um ponto de comum acordo entre ateus e design inteligente, eu acho que qualquer um concordaria comigo no sentido do seguinte, antes do ponto inicial do Big Bang, não havia gravidade, não havia tempo, não havia espaço. Não tinha nada. Não tinha nada. Era o nada absoluto. Tá certo? Mas aí vamos partir de uma questão filosófica que é repetida por vários, desde Parmênides, na Grécia Antiga, que os latinos traduziram como ex nihilo nihil fit. Do nada, nada se faz. Se não havia nada, por que hoje há algo ao invés de nada? Então, é mais lógico supor que havia algo. Agora, esse algo que havia para formar tudo o que existe tem que ser um algo que não está preso ao tempo, porque o tempo veio depois dele. Esse algo não pode estar preso ao espaço porque o espaço veio depois dele. Ele não pode estar preso à gravidade. Ele não pode estar preso a nada. Então, tem que ser um algo que seja no sentido do nosso tempo atemporal. Não que ele não tenha um tempo próprio dele. Mas esse tempo aqui teve um começo. Então, ele tem que existir antes. Então, ele não pode ser temporal. Ele não pode ser espacial porque o espaço não existia. Ele não pode ser... Ele não pode ter começo porque ele começou todas as coisas. Então, tem que ser... Seja lá o ET que fez tudo isso, ele tem que ter essas qualidades. Ele tem que ser um ser dotado de vontade porque ele resolveu fazer tudo. Ele tem que ser um ser dotado de design porque ele criou coisas com design. Ele tem que ser um ser dotado de inteligência porque ele criou com inteligência. Esse ser, então, não pode ter sido criado por nada porque se ele foi criado por nada, a única coisa que eu faço do ponto de vista filosófico é deslocar a pergunta mais para trás. E mais para trás. E eu vou cair num ad infinitum absurdo. Eu tenho que obrigatoriamente chegar a dois caminhos. Não tem três. Aliás, três caminhos. Ou eu acredito que a matéria e tudo que existe veio do nada e me perdoe. Aí vem o meu limite. Isso não é científico. Porque... Ah, mas é provável. Não. Então, vamos falar de método científico agora. Eu vou até pedir licença para entrar na sua área. Eu li muito, desde os primórdios do método científico lá com o Francis Bacon, depois as leis de Stuart Mill, o método científico tem que ser replicável, ele tem que ser observável, ele tem que ser visto em laboratório, ele tem que ser falseável. Por exemplo, até dei esse exemplo hoje de manhã. Como é que eu posso provar para você que gasolina de avião, de carro, não funciona para avião? É simples, é falseável. Você pega a gasolina do carro e coloca lá. Agora, não é falseável dizer para você que Santos Dumont estava sem cueca quando ele se suicidou. Não tem como voltar lá e verificar isso. Tá certo? Então, dizer que algo, que tudo pode surgir do nada, sem um agente que provoque isso, isso não é nem falseável, nem científico, nem laboratorial, nem filosófico. É, mas nem os caras que pensam no Big Bang como o início de tudo, eu já os vi falando que eles não fazem ideia do que causou o Big Bang. Exatamente, mas só quando eles falam assim, existe uma diferença. Quando a frase, olha as duas frases, não faço ideia do que causou o Big Bang. Um agnóstico pode falar isso, beleza. Você está sendo honesto, não faço ideia. Mas só dele falar, não faço ideia do que causou, ele já está admitindo que houve o causador. Que algo causou. Pelo menos ele está admitindo que algo causou. Ele não faz ideia de quem que é, se é um ET, se é o ET de Varginha, se é o Bilu, se é o Deus da Bíblia, mas ele admite que algo causou. O problema é o outro, puro, que fala o seguinte, nada causou. O Big Bang aconteceu do nada. Então ele não está sendo, com todo respeito, ele não está sendo científico, porque ele não tem como me provar que coisas surgem de não coisas. Estou falando filosoficamente falando. Por que eu não tenho medo de aparecer um tigre aqui agora e sair devorando todo mundo? Porque não tem como surgir um tigre do nada. Exatamente. Se um tigre não pode surgir do nada, por que toda essa estrutura que a gente vê pode surgir do nada? Então eu sou obrigado a trabalhar com uma causa primeira. E essa causa primeira, para ser, do ponto de vista filosófico, uma causa que justifica o surgimento de tudo, aí eu estou usando aqui Aristóteles, e se é Aristóteles, essa causa tem que ter essas características, ela não pode ser presa ao tempo, ao espaço e tudo mais. Ah, mas se alguém causou a causa, eu só estou deslocando a questão para trás. Aí que eu falei que tem as três possibilidades. Ou eu vou cair no absurdo de falar que o universo surgiu sem causa, o que não faz sentido, ou eu vou falar que sempre teve uma causa causando outra causa, eu vou cair no infinito absurdo, que também não faz sentido, porque tem evidências que o universo começou, ou eu caio no terceiro, que para mim é o mais lógico. Houve uma causa primeira que formou tudo isso, e quando eu vejo as características dessa causa primeira com o Deus que a Bíblia apresenta, eu vejo que dá métese. Você entendeu? Esse é o ponto, dá métese. Agora, é lógico, isso aqui, eu não estou com isso provando que a Bíblia está certa, tem que ver os limites, o que é que eu estou provando que eu não estou provando. Uma vez um... Está supondo. Uma vez alguém me mostrou um vídeo que alguém tinha feito na internet me criticando, e a pessoa falava assim, Rodrigo, você vai aprender comigo. Se eu não me engano, até acho que é aquele rapaz que é satanista, eu esqueci o nome dele. Acho que foi ele. Porque eu não dou muita bola para isso, eu nem abro, porque se eu for abrir, eu não vou dar dinheiro para minha terapeuta com isso, eu vou discutir outras coisas, entendeu? Mas alguém me mandou um vídeo, ele botou lá assim, Rodrigo, você já aprendeu? Porque ele pegou um recorte de uma fala minha, onde eu falei que inferno é a ausência absoluta de Deus. Aí ele falou assim, olha a estupidez do que o Rodrigo falou. Não usou a palavra estupidez, mas eu estou parafraseando aqui. Olha a estupidez do que o Rodrigo falou. Se Deus é onipresente, assente comigo e aprenda. Ele falou assim, se Deus é onipresente, como vocês acreditam na Bíblia, então Deus está em toda parte. Se Ele está em toda parte, não tem como ter uma ausência absoluta de Deus, uma parte onde Deus não estaria. Pá, Jack Márcio, só falta o Oakley, né? Só que esquece uma coisa. Como é que é a musiquinha? Eu, como músico, sou um bom arqueólogo. Mas aí o que acontece? Só que ele esquece de uma coisa. Ele está pensando, Deus, esse é o problema. alguns confundem Deus com o ídolo. O Deus da Bíblia que eu estou falando que é o causador de tudo mais, não é o Odin do Thor, nem o Zeus dos gregos. É um outro Deus. O Zeus do grego faz sentido o que ele disse. Aliás, nem faz sentido porque esse tema é limitado. A pessoa pensa que tudo no universo se delimita a altura, profundidade e largura. As três dimensões. Que é o que a gente consegue compreender. Exatamente. Dizem que tem uma quarta que é o tempo que nós temos uma percepção dele mas não conseguimos segurar. Nem o controle. Mas existem físicos que falam que tem onze outras dimensões que nós nunca vamos compreender. Se existem onze outras dimensões, ficar colocando Deus dentro da caixinha de um ser com altura, profundidade, largura, para falar o seguinte, não, não pode existir um espaço que Deus não esteja porque ele é onipresente, é não entender o que é Deus. É pensar que Deus é uma coisa, um ser de barba branca, você está entendendo o que o pessoal colocou lá. Não, esse Deus até... Europeu. Europeu, branco, como é que fala? Branco, chauvinista, patriarcal, não. Essa é a imagem antropomórfica de Deus. E mesmo a Bíblia, eu vou apresentar para vocês uma coisa que talvez surpreendê-los aqui. A Bíblia traz um paradoxo de Deus. Qual que é o paradoxo? E lembrando que, Igor, paradoxo em filosofia, na sua área, eu sei que é um pouquinho diferente. Em filosofia, paradoxo não é necessariamente contradição. Pode parecer que é a mesma coisa, mas não é. A contradição é uma coisa ilógica, é eu falar que eu estou aqui e não estou. Isso é contradição. O paradoxo são quando duas situações opostas convivem no mesmo ambiente. A física quântica está cheia de paradoxos. A física quântica está cheia de paradoxos. O mesmo elemento aparece aqui, aparece lá, onde é que ele está, afinal de contas? Então, Deus não é contraditório, mas ele é paradoxal. E no paradoxo de Deus, tem um vazio humano com forma de Deus muito interessante. Quando eu falo vazio com forma de Deus, Karl Rahner falava disso, existe uma busca do sagrado. Eu até brinco com alguns amigos ateus que eu tenho, que eu tenho muitos amigos ateus, que eu falo o seguinte, olha, a oração que um ateu pode fazer sinceramente é, Senhor, que tu existas. Porque, cara, vamos abrir o jogo aqui, eu não quero pregar para ninguém não, mas se Deus existir, Igor, é a melhor coisa desse mundo, cara. Eu também acho. Você está entendendo? Se ele existir, como eu estou pensando que é pela Bíblia, porque imagina um dia que não vai ter mais, eu não vou mais ter que conjugar criança e leucemia na mesma frase. Você entendeu? Você sabe que as suas filhas vão viver para sempre. Agora, se esse Deus não existe, vamos botar as cartas na mesa? Por mais que o pessoal, eu estou muito bem resolvido com a minha descrença, eu não tenho medo se Deus não existir. Tá bom, receba uma notícia de câncer da sua filha, eu quero ver onde é que está essa sua autoconfiança. Vai por água abaixo. Você está entendendo? Recebe o laudo que a sua filhinha única está com leucemia. Eu quero ver essa sua confiança. Vamos abrir o jogo. Se Deus não existe, aí eu concordo com o Fernando Pessoa. O que é o ser humano? Se não, besta fera, cadáver adiado que procria. Então, essas filhas lindas que você tem, um dia vai virar pó da terra, vai envelhecer, ou você vai morrer antes ou sua esposa antes, alguém vai deixá-las. Sabe, ontem mesmo eu perdi um pastor amigo meu, está sendo velado hoje, lá no NASP enquanto eu não estou aqui. Isso é triste e tem algo em nós que não quer isso. Se tudo fosse natural, se tudo faz parte da evolução, era para nós já estarmos acostumados com a morte, com o sofrimento, porque não tem Deus, não tem projeto, não tem nada, tudo é bobagem que ele está falando aqui. Vamos acostumar com a morte. Para que você chora? Ah, não é a lei da sobrevivência. De onde que vem essa lei da sobrevivência? Sabe, vamos acostumar com a morte, vamos transar e beber, porque vamos morrer mesmo e acabou. É só isso. E acabou. Agora, olha que curioso. Nós, às vezes, queremos muitas certezas e nós nos portamos como pássaros numa gaiola. O passarinho na gaiola, ele vive num mundo de certezas, porque na gaiola, ele não precisa caçar a comida dele, porque todo dia o dono coloca o piste ali. Ele não precisa se jogar no ar, com aquele imensidão embaixo, porque ele está no puleiro ali, é só pular do puleiro para cima. A gaiola, se fizer frio, alguém vai lá e cobra a gaiola. Se fizer chuva, alguém cobra a gaiola. No outro dia, ele acorda e já está o dono lá. E ele fica na gaiola cantando. Só que aquele passarinho, por instinto, ele fica olhando lá para fora, as nuvens, e tem alguma coisa nele que o atrai para a nuvem. Ele quer ir, ele não sabe de onde que é isso, porque ele é um pássaro. É como as tartaruguinhas do mar, que elas já eclodem lá no Projeto Tamar, já vai tudo para a aguinha. Parece que tem algo que fala assim, olha, o seu lugar não é na gaiola. Mas onde é que é meu lugar? É lá no céu. Mas lá eu não vou ter alpiste, eu vou ter que procurar o alpiste, eu não tenho certeza se eu vou ter. Lá eu não vou ter certeza. Lá eu vou ter, ficou na imensidão, ai, eu não vou ter certeza de nada lá. Bruno, me dá só a foto. Eu não vou ter certeza de nada lá, mas eu queria tanto estar lá. Mas como eu não tenho certeza de nada lá, eu prefiro ficar dentro da gaiola. E ele canta todo dia triste, convencido de que a gaiola é tudo que ele tem, mas o coração dele está pedindo para voar. Nós somos como pássaro na gaiola, nós somos como as tartaruguinhos do Projeto Tamar. Nós eclodimos do ovo procurando uma praia que muitos ateus insistem que não existe. Nós somos como pássaros cheios de certezas na nossa gaiola científica. Não, aqui eu consigo mensurar porque o alpiste, ou seja, a quantidade é tal, ele está ali, o alpiste vai chegar todo dia a essa hora, mas tem algo em mim que pede, Senhor, pelo amor de Deus que tu existas, porque eu não quero perder minha filha para o câncer. Isso que você está falando aí tem a ver com o que eu ia te perguntar a seguir.